Cada cada dia da semana, com um namorado eu tô vivendo na putaria Desse jeito eu vou que só não, só não pode se envolver Que é pra não dar caô, então pra não trocar os nomes Eu vou te chamar de amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Que com o rapa é foco, desse jeito eu vou que só não, só não pode se envolver Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A sereca é aquela de novo, entendeu, entendeu Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A sereca é dela, ela dá pra quem quiser Cada dia da semana com o namorado eu tô Vivendo na putaria, desse jeito eu vou que só não, só não pode se envolver Que é pra não dar caô, então pra não trocar os nomes Eu vou te chamar de amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra 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 amor E com o rapa é foco, desse jeito eu vou que E com o rapa é foco, desse jeito eu vou que Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A sereca é dela, ela dá pra quem quiser